Caicedo, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Você pode explicar para a gente qual é a emoção de se fazer o primeiro gol por um clube? É realmente um momento especial para um jogador? Marcar pela primeira vez é algo que você vai se lembrar por muito tempo? Boa tarde a todos. Primeiro, muito feliz. Muito feliz por tudo o que está acontecendo agora aqui. Obrigado por todo o bom trabalho que estamos realizando. Acho que todo mundo diz aqui que é um arranque extraordinário de Cruzeiro. Estar invicto durante muitos partidos. Acho que nos sentimos muito contentos, não somente eu, mas todo o grupo, o individual. E nada, esperamos seguir trabalhando da mesma forma. Sobre Thiago Neves, você pretende ajudá-lo a fazer o primeiro gol pelo Cruzeiro? Pretende dar uma força para ele, ajudá-lo a fazer o gol? Não, não, por aí sabemos a classe de jogador que é Thiago Neves primeiro. A técnica que ele tem, mais que tudo para patear. E acho que sabemos que para fazer o gol vai necessitar ajuda, mas sabemos que ele, em lo individual, por as características que ele tem, que é um jogador que arriba faz muitos anos, acho que vai ter muitos goles. E por que o Cruzeiro está tão forte neste começo de ano? Eu acho que o equipo, em lo grupal, foi muito forte. Eu acho que eu vejo aqui que todos estamos dando para um solo lado. Eu acho que todos queremos chegar a ganhar tudo aqui, queremos tudo. Eu acho que o equipo, durante os treinamentos, se vê muito sério. E acho que tudo isso se demuestra nos partidos. E fazer um bom trabalho antes de se apresentar na seleção, não é? Sim, sim, acho que... Este chamado à seleção, acho que primeiro é por o que o clube está passando agora, por o bom momento que estamos passando. E acho que, mais que tudo, não diria de confiança, diria da oportunidade que se me está brindando aqui, durante os partidos que he jogado. E acho que agora que vou à minha seleção, me sinto muito feliz por isso. Você já está no seu nível de competitividade? Sim, sim, acho que... Estes últimos partidos que he jogado, acho que me serviram muito para estar no nível, para correr ritmo, acho que o futebol aqui muda muito para o que he venido fazendo no Equador. E acho que o importante é tratar de me meter o mais rápido possível no equipo para fazer um bom trabalho. Kunti, desde que você chegou, você recebeu algumas oportunidades de começar jogando e tem feito estas partidas com a confiança do técnico Mano Menezes. Talvez seja esse trabalho aqui no Cruzeiro que credenciou a você estar mais uma vez na lista de convocados da seleção equatoriana. Sim, sim. Como tu lhe dizes, as oportunidades que me ha brindado o técnico aqui, acho que me han servido muito para ser visto por o profe Quintero, técnico da seleção. Acho que os partidos por aí, uns que outros, tenho meus altibajos, tenho feito minha autocrítica e acho que alguns partidos não os fiz muito bem, mas acho que as oportunidades, como te disse antes, que se me estão brindando aqui, as trataré de aprovechá-las ao máximo e seguir com o mesmo ritmo sempre. É um primeiro passo, podemos dizer assim, nessa temporada de 2017 para disputar a Copa do Mundo de 2018, começando o ano sendo convocado pela seleção? Sim, sim. Como te disse, primeiro sabemos que tem que estar bem aqui no clube para ser tomada em conta da seleção. e depois sabemos que, que, bom, se dá um chamão a a seleção, e mais que tudo agora que estamos peleando por ir a essa Copa do Mundo, tan ansiada por toda essa gente ecuatoriana, esperemos tratar de ganhar estes dois partidos e, bom, pensar em o que se nos vem depois. e, bom,